Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Orações de Cura. Deus nos conduziu para estarmos juntos neste momento de oração. Louvemos a Ele por isso. Bom dia a todos e que a paz e a alegria do Senhor estejam conosco neste dia que se inicia. Que a bondade de Deus seja nosso refúgio e a nossa fortaleza. Senhor, neste momento de oração elevamos nosso coração a Ti em gratidão por mais este dia e por todas as coisas maravilhosas que trazes à nossa vida. Agradecemos pela saúde, pela família, pelo teto que nos abriga e por todas as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas mas que enchem nossas vidas de alegria e de amor. Olhamos para o mundo com olhos cheios de esperança e pedimos que nos tornemos instrumento da Tua paz, da Tua justiça e do Teu amor para que possamos semear alegria e luz por onde passarmos. Que nossos pensamentos e ações sejam sempre abençoados por Ti, o caminho, a verdade e a vida. Ó Pai, que a certeza do Teu plano perfeito para as nossas vidas nos inspire a seguir em frente, confiantes e cheios de fé. Que a beleza da Tua criação nos encha de gratidão e nos leve a louvar o Teu santo nome. Agora, meus queridos, vamos levar nossas orações ao nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós Te adoramos e Te bendizemos. Imploramos que Tua presença nos envolva e nos fortaleça nesse dia. Ó Senhor, nos conceda Tua paz para que ela acalme nossos corações e nos liberte de toda ansiedade e temor. Jesus, nos afaste de todos os nossos problemas, mandando-os para bem longe. Que a doença, a falta de dinheiro, os vícios, as más influências e todos os tipos de situações negativas e desfavoráveis sejam eliminadas de nossas vidas, hoje e para sempre. Meu amado Jesus, nos guia em Teus caminhos de retidão para que possamos glorificar o Teu santo nome em tudo que fizermos e recebermos as Tuas bênçãos. Que possamos caminhar confiantes, sabendo que Tua mão nos dirige e Teu amor nos guarda. Senhor Jesus, enche-nos de Teu amor inesgotável e de Tua generosidade, para que possamos refletir Tua graça e Tua bondade e usá-las para glorificar o Teu nome e abençoar a Tua obra. Ao encerrar esta oração, queridos irmãos e irmãs, que nossos corações estejam transbordando de gratidão por chegarmos mais perto de Deus. Que estejamos mais fortalecidos em nossa fé, refigurados em nossa esperança, prontos para enfrentar os desafios que o dia possa trazer. Que a bênção do Altíssimo esteja sobre nós, nos guardando e nos guiando em cada passo que dermos. Amém. Se você foi tocado pela presença de Deus nesta oração, se sentiu o calor do seu amor envolvendo o seu coração, convido você a se inscrever em nosso canal. Aqui você encontrará mais orações como esta, para nutrir sua alma e fortalecer a sua fé. Venha fazer parte do nosso grupo de inscritos, que dão e recebem amor e esperança. Basta se inscrever para receber nossas orações todos os dias. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a luz do Altíssimo ilumine seus caminhos e guie seus passos nesta jornada, hoje e sempre. Música Tchau! Música 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 Música